Fala, fãs de futebol! São Paulo, no sufoco, ganha do Ituano por 3x2 e avança as quartas de finais do Paulistão neste domingo. Um jogo bem truncado, bem difícil por São Paulo, mas São Paulo conseguiu sair do debate esportivo. Analisa o jogo e os lances polêmicos do jogo, os erros dos jogadores, os créditos desse vídeo ao Troca de Passos do Esporte TV. Vamos para o vídeo, deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal, crescer, se inscreva para dar uma moral. E vamos para o vídeo. O Ituano, no jogo que parecia, estava controlado, mas o Ituano já fez um gol no final e o São Paulo buscou a classificação, que quase perdeu nessa partida hoje, Richarlison. Quase se complicou o São Paulo do Carpini, hein? Eu estava prestando atenção agora na entrevista do Carpini e ele é enfático em falar que ele prefere exaltar o espírito de entrega dos seus jogadores. Claro que ele sabe que tem muita coisa para ajeitar nesse time ainda, azeitar nesse time ainda. Se vale para o Ramon, vale para ele também. Vale para ele também. Agora, é claro que foi uma partida muito ruim do São Paulo. O São Paulo, hoje ele entrou com alguma diferença, não tática, mas de posicionamento, principalmente de jogadores. Hoje ele entrou praticamente num 4-2-4, com Bobadilha e ali o Alisson como dois volantes. Lucas aberto de um lado, Ferreirinha do outro e Caleri junto com o Luciano fazendo aquela duplinha. São Paulo não teve tantas dificuldades. O problema do São Paulo hoje foi não ficar com a bola, né, Lino? Eu acho que... E o gramado estava ruim. Isso, no primeiro tempo teve umas posses ali que atrapalhava, principalmente no centro do campo ali, no meio campo. Eu estava acompanhando rádios, noticiário do dia e choveu muito em Itu antes da partida. A gente já está vendo sol ali, né? Durante o jogo não foi tanto, até o final do jogo teve chuva, mas isso pesou bastante no gramado. Agora sim, é um São Paulo que traz esse jogador que está fazendo um grande começo de ano, que é o Ferreirinha. Encaixou perfeitamente nesse time do São Paulo. Não é à toa ele fez o gol no primeiro tempo aos 19, o gol dele. É um jogador que é aquilo que o São Paulino precisava, né, que pedia o ano passado. Um jogador de lado, enfático, que gosta do um contra um, que decide a jogada quando o jogo está ruim. E não só isso o Ferreirinha tem feito. O Ferreirinha tem decidido, né, tem feito gol, tem participado muito grande, tem participado muito bem dos jogos. Agora, eu acho que principalmente no segundo tempo. O Ferreirinha é um jogador raçudo, que ajudou muito o Grêmio nesses lances. E que golaço, parabéns ao Ferreirinha por esse gol bonito. Achou que ganharam o jogo de qualquer forma. Estava controlando o resultado, mas não era esse o jogo. Ele tinha que ter decidido a partida, tinha um gol de vantagem. Se tomasse o gol de empate, foi o que aconteceu, seria eliminado. Aí vem esse pênalti salvador no final. O São Paulo, quando acelerou nessa reta final, depois de tomar o gol de empate, parecia outro time, né. O São Paulo intenso pareceu, por que não fez isso antes? Por que não decidiu de uma vez a partida? Deixou o tempo passar e quase pagou caro por isso. A ausência do Cagliere fez diferença quando saiu no intervalo. O Juan é bom jogador, mas não foi capaz de fazer aquilo que o jogo exigia. Puxar jogado em velocidade, aparecer um pouquinho mais. O Ramos Rodrigues entra também e acaba cadenciando um pouco mais o jogo. Seria uma boa ideia se o piso estivesse adequado a isso. Você tem um jogo de mais controle, de toque, administra o resultado. Mas o jogo não era. Era um jogo pegado. E a temperatura foi aumentando. E aí o time do São Paulo foi saindo do jogo. Curioso, a reta final foi assustadora. É engraçado, né, que a gente sempre pega alguns pontos pra observar na parte tática da partida, né. Na hora que o Carpini tira o Luciano pra colocar o Diego Costa pra fazer três zagueiros, porque o Ituano tinha colocado um atacante muito alto e provavelmente colocaria essa bola aérea, logo depois, daqui uns cinco minutos, o São Paulo toma um gol de empate. E aí mesmo, né, nessa composição com três zagueiros, consegue ser superior, como o Lino falou. Aí dá intensidade, traz o Rafinha como um ala. O Rafinha tem duas possibilidades de finalizar, tenta cruzar, não teve... O próprio Juan tem uma possibilidade antes. Eu acho assim, é claro que a vitória, né, a classificação e o Carpini traz. Se a gente estivesse no outro grupo, com 20 pontos, dificilmente a gente estaria fora e estaria passando por esse problema. Só que é o regulamento do Campeonato Paulista. Não adianta. Se o São Paulo empata hoje, estava fora. Porque o São Bernardo ganhou e o Novo Horizontino ganhou. Então não adianta, ah, contar com isso ou aquilo. Não, tem que viver o regulamento. São Paulo poderia estar eliminado mais uma vez e trazer problemas que não tem. O São Bernardo foi eliminado com 21 e estaria classificado em qualquer um dos outros grupos. E o regulamento que coloca agora São Paulo frente a frente com... É, que jogo de emoções. São Paulo já era desclassificado, estava eliminado até aos acréscimos. Que sufoco, São Paulo. Que isso, o árbitro ainda viu o pênalti convertido por Lucas. Nossa, que sufoco, que sofrimento para o torcedor de São Paulo. São Paulo está nas quartas de finais do Paulistão. E o Ituano foi rebaixado à Série A depois de 22 temporadas na Elite. Puxa, que sufoco, né? Ituano em poucos reforços. Olha, São Paulo tem que se cuidar, hein? Senão vai ficar pelo caminho, hein? É isso aí. Espero que gostem do vídeo. Um abraço a todos. Deixe o seu like e o seu joinha para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.